Eu só... Corre pra mim. Céline, depois eu tô reclamando. Céline. O lugar, eu tenho mais pra te contar. Ah, tem mais ainda. Eu acho que eu gozo bem. O quê? Como acha que gozou, Lé? Gozou, tu gozou? Gozei. Como isso? Olha pra você. Olha bem pra você. Olha o lugar que nós estamos, Lé. Você é uma puta. E desde quando você tá gozando? Sabe o que é? É que o clima tava sensível. Ô, Gala. Ele tava sensível. Eu tava sensível. Ô, Gala, eu gozei. Que sensibilidade é essa que você tá falando, sua louca? Eu traduzi camisinha, Gala. Puta que parada. Como que você faz isso? Se aquele neve tiver alguma doença, você passou pra mim. Fica tranquila. Ele é pai de amor. Não tem nada. Você é louca mesmo, né? E aí, não tá sentindo nada depois que você deu o cara? É. Tô. Não sei. Eu conheço aquele filho da puta. Eu sei. Você com certeza tá sentindo sintomas aí. Com certeza, Lé. Isso é doença. Pode até ser gravidez. Que gravidez, Lé. Como que você tá grávida? Eu conheço o canalha. Ele é doente. Resolveu o problema. Resolveu. Resolveu a gravidez. Isso é o meu ponto. Também chora de bom bril. Não esquece, hein? Ah, tá bom. Estamos prontos. Ótimo. Sério. Postura que eu quero te ver. Obrigada. Três, dois, um. Três, dois, um. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri